Agora está o sol na vela, botando o sol pra te dar Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas ele tem Ela só me guarda respeito, ela só me guarda de bem Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o tempo tem Pláris que douro peito, não vou lê linda, me perfeito Mas o tempo vai, mas o tempo vai, ela me desfaz, mas o tempo vai, ela me desfaz Mas o tempo vai, ela me desfaz